O interfone toca, eu corro e abro a porta, ela me olha E logo arrependida, ela olhou pra mim e me fez sorrir Luan e Dorival, os campeões do futebol Viu Mar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Estou aqui sozinho pensando em você, já não aguento mais eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Porque você não vai me realizar Quando acorda cedo o interfone toca Eu vou e vou abrir a porta Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Mas não é possível, é você que eu quero amar O interfone toca, eu corro e abro a porta, ela me olha E logo arrependida, ela olhou pra mim e me fez sorrir E esse é pra tocar em todos os paredes onde sonha Abre o porta, mas deixa meu CD tocar, garoto Alô meu amigo Antônio Lopes É uma parecida de Goiânia Da Rádio Lopes Valeu o sucesso, hein Viu Mar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Estou aqui sozinho pensando em você Já não aguento mais eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Porque você não vai me realizar Quando acorda cedo o interfone toca Eu vou e vou abrir a porta Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Mas não é possível, é você que eu quero amar O interfone toca, eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida, ela olhou pra mim e me fez sorrir O interfone toca, eu corro e abro a porta E logo arrependida, ela olhou pra mim e me fez sorrir Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua, eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua É por causa dela que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carota e já levo pra casa Eu toco meu botão e vou bater no pau Com ela do meu lado, eu tô bebendo pinga até de madrugada Já paguei tudo o que estava devendo Bem nos bares, eu tô bebendo, eu tô bebendo O povo estava só na anotação, meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez, hoje não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa, não bebo na rua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua É por causa dela que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carota e já levo pra casa Eu toco meu botão e vou bater no pau Com ela do meu lado, eu vou bebendo pinga até de madrugada Já paguei tudo o que estava devendo Bem nos bares, eu tô bebendo Para não comprar fiado O povo estava só na anotação Meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez, hoje não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa, não bebo na rua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua É por causa dela que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carota e já levo pra casa Eu toco meu botão e vou bater no pau Com ela do meu lado, eu vou bebendo pinga até de madrugada Eu vou beber em casa, não bebo na rua Eu vou pagar o preço, mas a culpa é sua É por causa dela que estou bebendo pinga na rua Eu compro meu carota e já levo pra casa Eu toco meu botão e vou bater no pau Com ela do meu lado, eu tô bebendo pinga até de madrugada Luan e Torival Os campeões do forró Alô, Topinha, Raia, Tocantins Escuta essa moda aí, meu parceiro Me pega o caderno e copia Vilmar Ferreira Divulgações O que eu não tenho em casa Aí eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Oh, oh, paixão Bora, Peter Rick, na guitarrinha, hein Chama essa guitarra Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocantins O que eu não tenho em casa Ai eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Luan e Toribau Os campeões do forró Oh, paixão Essa é boa demais, hein Luan e Toribau Vivo O balão vai cantar Vai cantar O balão do rival Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocantins Ela me falou Oh, oi, é amiga O celular não chama mais Eu não vou correr atrás Jamais A som de quanto um calço, eu estou arrependido Ela não me dava bola, eu do tempo da escola, não vou correr atrás Aí, garçom, traz uma cachaça, um copo de cerveja, hoje estou aqui sentado nessa mesa Eu vou chorar por ela, por você, por você Aí, garçom, traz uma cachaça, um copo de cerveja, hoje estou aqui sentado nessa mesa Eu vou chorar por ela, por você, por você Vilmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Ela me falou, tem amiga O celular não chama mais, eu não vou correr atrás, jamais A som de quanto um calço, eu estou arrependido Ela não me dava bola, eu do tempo da escola, não vou correr atrás Aí, garçom, traz uma cachaça, um copo de cerveja, hoje estou aqui sentado nessa mesa Eu vou chorar por ela, por você, por você Aí, garçom, traz uma cachaça, um copo de cerveja, hoje estou aqui sentado nessa mesa Eu vou chorar por ela, por você, por você Eu vou chorar por ela, por você, por você Parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só foi jogar aliança fora Porque homem não chora Luan e Toribau Os campeões do boba Eu já vi homem chorando Mas nosso guitarrista gosta de chorar É verdade Luan Alô meu brother, Maurício Arberto Da Rádio Nacional, aquele abraço, hein garoto Milmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Amigo, pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher malanda só me faz chorar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair E desabafar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair E desabafar Amigo, não muda assim como eu pensei Essa mulher malandra me traiu outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Querendo tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar minha só fora Porque homem não chora Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar minha só fora Porque homem não chora Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Amigo, pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher malandra me faz chorar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar Amigo, não foi assim como eu pensei Essa mulher malandra me traiu outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Querendo tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Só porque eu só vivia na porta de um bar Querendo tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só porque eu só vou jogar linha só fora Só porque eu só vivia na porta de um bar Amigo, eu parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só porque eu só quero jogar linha só fora Porque eu só vou jogar linha só fora Luan e Dorival, os campeões do porró Oh Mariana, diz que me ama, não vou te esquecer Você foi embora, e nem me falou, que tudo acabou O dia amanheceu tão lindo e tão de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro de você, eu pensei desistir Oh Mariana, sua vida volta pra mim Oh Mariana, diz que me ama, não vou te esquecer Você foi embora, e nem me falou, que tudo acabou Oh Paixão, no volume 3, hein Alô meu amigo Robson Lopes, do bom Jesus do Tocantins, hein Não deixa as Mariana fugir, não, meu pai Vilmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins O dia amanheceu tão lindo e tão de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro dos seus pais Quando lembro de você, eu pensei desistir Oh Mariana, sua vida volta pra mim Oh Mariana, diz que me ama, não vou te esquecer Você foi embora, e nem me falou, que tudo acabou Oh Mariana, diz que me ama, não vou te esquecer Você foi embora, e nem me falou, que tudo acabou Filmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Quando chego no salão, com violão na mão Tô chegando agitando, todo mundo sonho, não para não Mas hoje vou falar pra tu, que hoje vai agitar Quem está chegando aí, hoje é o Cias, bora lá Todo mundo dançando, tô dançando e rodando para de dançar O Cias tá dançando pra ir pra cá, tô fornecendo, toca, tecraria O salão não tá dançando, o Cias tá só recreando Mas de quem tá sabendo que ele tá agarrando A mulher do Paulo que não vai entrar O Paulo está lá fora, o Paulo está duro, tá caindo fora Só que tudo verá, porque o Paulo é toro Filmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Filmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Quando chego no salão, com violão na mão Tô chegando agitando, todo mundo sonho, não para não Mas hoje vou falar pra tu, que hoje vai agitar Quem está chegando aí, hoje é o Cias, bora lá Todo mundo dançando, tô dançando e rodando para de dançar O Cias tá dançando pra ir pra cá, tô fornecendo, toca, tecraria O salão não tá dançando, o Cias tá só recreando Mas de quem tá sabendo que ele tá agarrando A mulher do Paulo que não vai entrar O Paulo está lá fora, o Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança mandou ele embora Só que liberar, porque o Paulo é toro O Paulo está lá fora, o Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança mandou ele embora Só que liberar, porque o Paulo é toro Simbora, simbora, e dos tegrados, Luan Ô, paixão Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando a mulherada requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando a mulherada requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando E tá e tá tocando a mulherada só gritando Pode crer, mano, que nós tamo agitando Teclado tá solando a mulherada só gritando Arroz, teclado, mano, tamo chegando Luan e Dorival, os campeões do forró E dos teclados, Luan E na guitarra, Pedro Henrique Vilmar Ferreira, divulgações Ô, potência do Tocantins Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando a mulherada requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando E nós tamo agitando Teclado tá solando a mulherada só gritando Arroz, teclado, mano, tamo chegando Vilmar Ferreira, divulgações Ô, potência do Tocantins Sou carinho dele, gosto muito de dinheiro Lua e Dolival Luan e Dorival, os campeões do Forró Os campeões do Forró Pisa que vem, pensa que vem Vilmar Ferreira, divulgações Ò, potência do Tocantins Sou carinho dele, gosto muito de dinheiro Gosto de viajar e também trabalhar Gosto de viajar e também trabalhar Gosto de farrear, caminhar no caminhão Arrume uma namorada que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro, gosto muito de dinheiro Gosto de viajar e também trabalhar Gosto de farrear, caminhar no caminhão Arrume uma namorada que é lá do Maranhão Caminhoneiro não, é mole não Fica na gabina do caminhão Quando entra na gabina preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio e tocar o campeão E tomo um esqui, portado e até o Red Bull A menina senta muito e não é pra qualquer um Quando tiro na cidade gosto de algar dinheiro Eu sou caminhoneiro e rostro do tempo inteiro Se bora, se bora Tá achando que eu sou a polvim Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Caminhoneiro, gosto muito de dinheiro Gosto de viajar e também trabalhar Gosto de farrear, caminhar no caminhão Arrume uma namorada que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro, gosto muito de dinheiro Gosto de viajar e também trabalhar Gosto de farrear, caminhar no caminhão Arrume uma namorada que é lá do Maranhão Caminhoneiro não, é mole não Fica na gabina do caminhão Quando entra na gabina preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio e tocar o campeão E tomo um esqui, portado e até o Red Bull A menina senta muito e não é pra qualquer um Quando chego na cidade gosto de algar dinheiro Eu sou caminhoneiro e rostro do tempo inteiro E tomo um esqui, portado e até o Red Bull A menina senta muito e não é pra qualquer um Quando chego na cidade gosto de rasgar dinheiro Eu sou caminhoneiro e rostro do tempo inteiro Luan e Torival, os campeões do forró Rio Mar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Forró do bom, ninguém pode duvidar do nosso som Onde o teclado vai dançar, bomba balança Porque forró na roça todo mundo dança Quem não dançou, agora vai dançar pra lá e pra cá O sanfoneiro toca a teclaria Lua e Dorival botando pra quebrar A camisa suando, a camisa suando A camisa suando, a morina dançando no meio do salão Sapatos perdidos, até um calção Depois da oferta, nós rachamos então Aí se acha que é mentira Então percute o final do chão E dançava pra lá e pra cá Se acha que é mentira, pode perguntar Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Forró do bom, ninguém pode duvidar do nosso som Onde o teclado vai dançar, bomba balança Porque forró na roça todo mundo dança Quem não dançou, agora vai dançar pra lá e pra cá O sanfoneiro toca a teclaria Lua e Dorival botando pra quebrar A camisa suando, a morina dançando no meio do salão Sapato perdido, até um calção Depois da oferta, nós rachamos então Aí se acha que é mentira Então percute o final do chão Se dançava pra lá e pra cá Se acha que é mentira, pode perguntar Aí se acha que é mentira Então percute o final do chão Se dançava pra lá e pra cá Se acha que é mentira, pode perguntar Se dançava pra lá e pra cá Se acha que é mentira, pode perguntar Eu vou lá e pra cá Se eu sou, eu vou lá e pra cá Seja que é mentira, pode perguntar Seg vístati! Final do chão Seca